Oi pessoal, que bom te ver mais uma vez por aqui. Muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que a Bruna Marquezine será uma das protagonistas de um filme da DC. Quer saber mais detalhes? Então bora pra notícia. Olha que legal isso. Depois de roubar a cena na semana de moda de Paris, a Bruna Marquezine está pronta para conquistar o mundo. E de acordo com o site americano The Urep, a atriz já está escalada para o elenco do filme Besouro Azul, produzido pela DC Filmes, que é o estúdio de cinema responsável por muitos dos mais famosos longas de super-heróis. Besouro Azul será o primeiro filme de super-herói da DC em que o protagonista vai ser latino. Ainda de acordo com a publicação A Bruna, que se encontrou recentemente com Estrela de La Casa de Papel, e já foi cotada para atuar em série com Keanu Reeves. Dará a vida a principal personagem feminina dessa trama, a Penny, por quem o protagonista Jaime Reis, se apaixonará no longa. Esse projeto deve chegar aos cinemas em agosto de 2023. Nossa, isso vai ser massa. Sabe o que também vai ser massa? Você deixando sua curtida, capricha no like e mostra que você gosta do nosso trabalho. E vamos continuar o vídeo. Ainda de acordo com o The Urep, o filme Besouro Azul deve ganhar mais dois reforços de peso. O primeiro desses reforços é o ator Harvey Gillen, que é famoso pelo papel na série Watch We Do In The Shadows, que é um grande sucesso na televisão americana. Os detalhes sobre o personagem dele ainda estão em sigilo. O filme trará também, segundo o site, a atriz Belice Escobedo, já que ela participou de American Horror Stories. A jovem deve interpretar Milagros Reis, a irmã mais nova do protagonista. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra. Esse vídeo é um oferecimento da Redofine Caps. Se você quer emagrecer e não consegue, não perca mais tempo e use a Redofine Caps e emagreça de verdade e de forma saudável. Recupere sua autoestima com Redofine Caps e mude de vida. Acesse o link na descrição. Que demais isso gente! Tô torcendo muito pra ela fazer um bom trabalho. Ela já tinha sido cotada pra ser a Supergirl. Mas infelizmente graças a todas as dificuldades sanitárias que vivemos nesses últimos anos ela não pôde pegar o papel. Mas agora não tem escapatória. Vamos ver a Bruna Marquezine nas telonas do mundo todo em um filme de super-herói. Desejo toda sorte do mundo pra ela. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal Mais Notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.